Você não tem mais o compromisso de ficar discutindo a meta todo ano, entendeu? Você tem uma meta contínua, porque, de novo, você tira a pressão sobre a meta e coloca a pressão, você mantém a meta e redefine a trajetória, em função de outros indicadores. Como é assim que funciona no mundo inteiro, eu creio que vai funcionar melhor no Brasil. Não tem uma alteração da lei da autonomia, é só do decreto que cria o regime de meta de inflação. As trajetórias estão dadas, foram dissipadas algumas dúvidas do mercado, sobre o nome do governo, sobre como nós íamos proceder, sobre o marco fiscal, qual a regra que ia substituir o teto de gastos, que nunca funcionou, e por aí vai. Estou convencido de que nós não podemos conviver com essa taxa de juros. É uma taxa de juros. Isso, nós estamos falando de R$ 13,75 contra uma inflação projetada para 2025 pelo Banco Central de R$ 3,1. É disso que eu estou falando. R$ 13,75 contra uma inflação projetada para 2025 pelo Banco Central de R$ 3,1. R$ 13,75 contra uma inflação projetada para 2025 pelo Banco Central de R$ 3,1.